Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química Analítica 2. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem importante para a gente, que é dois critérios da validação que nós precisamos conhecer muito bem, que são a exatidão e a precisão. Então, peço licença para compartilhar aqui a apresentação com vocês. Então, a aula de hoje, como eu falei, nós vamos tratar da exatidão e da precisão. A exatidão, ela é um conceito que está atrelado à concordância entre o valor que você encontrou de um determinado nalito, de um composto químico que você está analisando, e o valor real na amostra. Então, percebam que eu posso ter análises feitas, como está aqui nesse alvo, onde a maioria das análises dos resultados que eu obtive estão próximos ao valor real, ao valor que realmente tem naquela amostra. Então, isso seria o exemplo de um método exato. Já a precisão, ela diz respeito à proximidade entre os valores encontrados. Por exemplo, eu posso fazer cinco análises daquela amostra, e esses resultados das análises precisam estar próximos. Mas nem sempre por estar próximo, por ser preciso, ele necessariamente vai ser exato. Como, por exemplo, nesse segundo alvo aqui, a gente tem um método preciso, onde a maioria das análises deram todas aqui nesse mesmo local, porém ele não é exato, ele não está próximo do valor real. O que nós procuramos em cromatografia é que o método seja preciso, que ele esteja próximo do valor real, e, aliás, com todas as análises próximas uma da outra, e exato, todas próximas do valor real. Como é que, então, a gente no laboratório faz para avaliar a exatidão e a precisão de um método analítico? Bem, a exatidão, ela existe em quatro formas de a gente avaliá-la no laboratório. Eu posso usar material de referência certificado, eu posso usar um método de referência, que a gente pode chamar também de método padrão, eu posso fazer por meio de estudos colaborativos, ou eu posso fazer por ensaios de recuperação. No caso do material de referência certificado, o que seria isso? Vamos voltar lá naquele exemplo do fazendeiro, que quer fazer a análise do solo, para avaliar a quantidade de cálcio que tem naquele solo. Então, esse material de referência certificado seria eu comprar de um laboratório uma amostra de solo com as características próximas, muito parecidas com o solo daquele fazendeiro e com a quantidade de cálcio conhecida, por exemplo, um miligramas por quilo. E aí eu vou fazer as análises dessa amostra que eu comprei, desse material de referência certificado, e vou verificar se eu consigo no laboratório encontrar realmente aquela quantidade que diz que tem naquele solo. Então, é um método que é muito preciso para a gente utilizar, ele traz resultados consistentes, porém, existem algumas dificuldades de nós usarmos esse tipo de material de referência certificado, por exemplo, o alto custo, são amostras muito caras para a gente comprar de laboratórios, chegam, às vezes, para você comprar um grama de solo com um determinado composto, você vai pagar mais de mil reais. Então, assim, é muito caro para a gente comprar esses compostos, e além do que a gente não consegue também ter esses compostos, essas matrizes, esses materiais de referência, para todas as amostras que a gente precisa. Por exemplo, vamos supor que eu estou com uma outra pessoa querendo fazer análise de DDT em abacaxi de Turiaçu. Imagine se nos laboratórios aí pelo mundo vai ter um material de referência com propriedades muito parecidas com abacaxi de Turiaçu, com o DDT presente lá numa determinada concentração. Então, essa dificuldade também de encontrarmos materiais de referência certificado para todos os tipos de análise. Então, raramente a gente usa isso. Para vocês terem uma ideia, eu, em 20 anos de profissão, nunca utilizei material de referência certificado em laboratório por conta dessas questões que eu falei para vocês. Podemos usar também métodos de referência, que são chamados métodos padrões. O que seria isso? Métodos de referência são métodos que são já conhecidos na literatura, que foram desenvolvidos por órgãos oficiais, como eu falei para vocês, a farmacopéia diz que a análise de ácido acetil salicílico na aspirina é feita por uma determinada técnica e descreve lá qual é a metodologia para isso. E aí, se eu quero avaliar a presença de ácido acetil salicílico em aspirina, também quero fazer um trabalho para ver se realmente o que está sendo vendido na farmácia está de acordo com a concentração que diz que está na caixa, eu preciso usar esse método de referência certificado e aí fazer as análises para compará-las. Então, o método de referência seria esse método padrão que já foi validado, que tem todos esses conceitos, todos esses parâmetros já conhecidos, estabelecidos por um órgão oficial. Nem sempre a gente vai encontrar também métodos de referência para tudo que a gente quer avaliar e ainda mais com as matrizes que a gente quer analisar. Por exemplo, voltando ao abacaxi de Turiazú. Então, a gente não tem, muitas vezes, método de referência para tudo que a gente quer avaliar. Uma outra forma que nós temos de fazer essa determinação da exatidão são utilizando os estudos colaborativos. O que seria isso, professora? Esses estudos colaborativos são o seguinte. Eu desenvolvo meu método na análise lá de abacaxi, né? Do que eu deleitei em abacaxi. E aí, para eu fazer os estudos colaborativos, eu preciso fazer, no mínimo, oito, ter oito laboratórios certificados que vão receber as minhas amostras. Então, eu preciso fazer as amostras de abacaxi, ter lá uma quantidade de DDT dentro delas, que eu sei quanto foi que eu coloquei, mandar para os laboratórios, mandar o método que eu fiz também para essas análises, e eles vão analisar lá em seus laboratórios e depois me mandar os resultados. E eu vou comparar. Se os resultados forem parecidos nos diversos laboratórios, nesses oito laboratórios que eu mandei as minhas amostras, eles tiverem os mesmos dados, eu posso dizer, então, que o meu método é exato. Que mesmo estando em outros lugares, outros laboratórios, outros analistas, eles vão apresentar os mesmos resultados. Qual o problema de trabalhar com esses estudos colaborativos? Esses laboratórios certificados, eles cobram para fazer essas análises, e são análises caras. Além disso, também, tem toda a questão de eu preparar a amostra, de eu transportar essa amostra, mandar para laboratórios que estão em outras cidades, às vezes em alguns outros países. Então, há uma logística associada a esses tipos de estudos, que são mais difíceis, e a gente não é corriqueiro a gente fazer, pelo menos nos institutos e universidades. O que a gente mais utiliza em laboratório para fazer a avaliação da insatidão são os ensaios de recuperação. Por quê? Porque eu pego a minha amostra, por exemplo, o abacaxi de turiaçu. Eu pego um abacaxi que eu sei que ninguém utilizou DDT, que não vai ter DDT de jeito nenhum. Então, pego esse abacaxi, contamino ele com DDT, como a concentração conhecida desse composto, e depois aplico o meu método e faço as análises dessas amostras que eu mesmo contaminei. E faço 7, 8 ou até 10 replicadas dessas análises, e vejo, então, se essas diferentes análises vão dar resultados parecidos. Se eu sei que eu coloquei lá 1 miligrama por quilo de DDT no abacaxi, eu tenho que encontrar esse valor, então, nessas minhas análises. E dessa forma, eu consigo fazer de uma forma mais barata, onde eu não dependo de método de referência, eu não dependo de material de referência certificado, que são caros, estudos colaborativos que também é viável financeiramente em muitos casos. E dessa forma, eu consigo, então, fazer por meio desses ensaios de recuperação, a avaliação da insatidão do meu método. Aqui, só mostrando para vocês, como eu falei, nós temos as amostras, né? Eu contamino essas amostras e aí faço as análises, pelo menos 5 análises em 3 níveis de concentração diferentes, tá? Para poder ver a amplitude do meu método, se ele consegue ver até concentrações mais elevadas e concentrações menos elevadas, tá? Eu não posso fazer em uma única concentração. Eu tenho que ter uma faixa de concentração onde o meu método é preciso e exato. Para isso, eu uso esses 3 níveis de concentração. Os ensaios de recuperação, então, são os mais utilizados. Por quê? Porque simulam as condições reais, né? A gente utiliza o mínimo de soluções possíveis, né? E utiliza os diferentes níveis de fortificação, como eu falei. Para a gente fazer, depois de obter os dados, a gente usa esse teste, né? Esse teste de estudante, usando, como eu falei, no mínimo o número de N são 5 análises, né? Para que a gente possa ter, então, os dados estatísticos bem consistentes para a nossa avaliação da exatidão. De acordo com o órgão internacional, a OAC, né? Que é da área de alimentos, ele coloca os valores permitidos de acordo com a concentração do analito na amostra. Por exemplo, se eu tenho um analito numa concentração de até 100%, ele é de uma concentração majoritária naquele amostra, a recuperação tem que dar entre 92% e 102%, 98% e 102%. Se eu tenho 0,1% do meu analito naquela amostra, a recuperação já vai entre 95% e 105%. Percebam que a gente já vai ampliando aqui o intervalo de erro que é aceitável, porque está diminuindo a quantidade do analito. Quanto menor a presença do composto, quanto mais em níveis de traço esse composto está presente na minha amostra, maior é o meu aceite de erros nessa análise. Por quê? Porque qualquer erro que eu cometa durante a minha análise já é uma perda muito grande do meu analito. Então, percebam que compostos químicos que estão na presença de 1 ppb, então 1 micrograma por quilo, percebem uma concentração muito baixa em níveis de traços, eu tenho então uma recuperação que pode ser entre 40% a 120%. Então, eu tenho uma curva gaussiânica que me permite um intervalo de erro bem mais amplo, por quê? Porque as concentrações são muito baixas e qualquer erro já é muito grande na minha análise. A precisão, então, como a gente explicou, são a proximidade entre as análises, ela é dada, então, pelo coeficiente de variação das análises, e ela é aceitável se a gente for trabalhar em níveis de traço, em compostos que estão presentes em uma concentração muito, muito baixa na amostra, até 20% é o aceitável. Tem três níveis de precisão que a gente avalia. Repetitividade. Como é que a gente avalia a repetitividade? Sou eu mesma fazendo várias análises durante o dia ou entre dias diferentes. Então, eu vejo a análise que eu fiz hoje de manhã, que eu fiz duas horas depois, que eu fiz à tarde, que eu fiz duas horas depois à tarde, que eu fiz no outro dia, e vejo a repetitividade dessas análises nesses intervalos que eu estou fazendo. Precisão intermediária é quando eu quero avaliar se o meu método, ele dá os resultados, se eles não mudam os resultados, independente de onde está sendo feita a análise. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui no IFMA a minha análise, e eu mando para um colega fazer no IFMA de Caxias ou no IFMA de Bacabal, e ele vai fazer a mesma análise e depois vai me dizer quanto ele encontrou. Se ele encontrou os mesmos valores que eu, significa que o meu método é preciso, apesar das variações de local, de pessoa, de tudo. E a reprodutividade é quando eu faço aquele estudo utilizando outros laboratórios, né? Isso é mais difícil, porque geralmente esses laboratórios cobram para fazer essas análises. A precisão, então, assim como a exatidão, existem uns intervalos que são aceitos, né? Dependendo da quantidade do analítico nessa amostra. Então, analíticos que estão na quantidade bem elevada, até 100%, tem um coeficiente de variação de 1,3. Percebam que é um coeficiente de variação muito baixo. Por quê? Porque o composto está numa concentração elevadíssima, quase 100% da amostra. Então, significa que se eu perder um pouquinho, que seja numa pesagem errada, num volume errado, que eu aferi errado, isso não vai fazer muita diferença, porque eu tenho tanto daquele analito que um pouco que eu perca não faz diferença. Isso já é inversamente proporcional. Por exemplo, quando a gente tem um analito em concentração extraço, por exemplo, 1 ppb, essa última linha aqui da tabela, onde a gente tem uma parte por bilhão do composto, um micrograma por quilo. Então, aí a gente também já tem a curva gaussiânica, já nos dando um intervalo de erro mais amplo, até 30%. Eu posso ter de erro entre essas análises, porque, como eu disse, qualquer erro que a gente cometa já é uma grande diferença nas análises. Limite de detecção é muito importante, porque o limite de detecção significa o quê? Quanto o meu composto, o meu método, ele consegue enxergar daquele composto, ele consegue detectar. Então, geralmente, tem três formas da gente fazer. O sinal ruído, que é três vezes o sinal do branco. O desil padrão, que a gente usa também três vezes o desil padrão do branco. E processos estatísticos, onde a gente faz aqueles ensaios de recuperação, que a gente usa cinco vezes, a gente faz análise cinco vezes da amostra, obtém os dados, e aí a gente joga nessas equações que tem aqui. E, com isso, a gente estabelece qual é o limite de detecção do método estudado. O limite de quantificação também pode ser feito dez vezes o ruído, dez vezes o padrão do branco. E, nesse caso, quando a gente faz os ensaios de recuperação, a gente usa o limite de detecção o menor nível. Lembra que eu falei que, para fazer os ensaios de recuperação, a gente usa três níveis? O mais alto, o médio e o mais baixo? No caso aqui, o limite de quantificação sempre vai ser o nível mais baixo que eu estudei. Então, é isso, gente. Até a próxima aula. Estudem o material que está lá no AVA, que a gente disponibilizou para vocês. Tem tudo lá explicando direitinho. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, qualquer coisa mesmo, entrem em contato comigo, com os tutores, que nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade sempre de nos procurar. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.